Se tu não me leva A tropa é reunida Tiro Tem nem identidade no meu O que será que tá acontecendo aqui, hein? Meu Deus do céu Aqui é um cara de terra O que é essa? Olha quanta gente bonita nesse poesia acústica O mais bonito é você O cara... Budinha Ai, eu amei Você tá com pecinhas Amei Aquele jeito Tô mirando a parada aí dentro Fala, Bin Esquece Mais um vídeo Olha quem tá também Esquece A senhora vai ter o som mais gostoso de poesia AlIn AlIn AllIn AlIn Obrigada. Ela falou que não dava mais certo, vamos ser amigos E o fato da gente ter namorado não afeta Mas a maturidade acaba quando entrar no Insta E postar uma sequência de indireta Nossa intimidade é nossa Mas agora vai vendo Tu falou pra tuas amigas que meu pinto é pequeno No começo coelhinho, o amor ia crescendo Mas agora só me chama de cavalo, cê é burro, jumento Não vou pra festa, nem jogo mais futebol Mesmo o game sendo online, por você pausei o LOL Eu tentei de todo jeito, mas agora é the end Nossas brigas só mais faísca que os Baller Rangers E ela vira tipo Megazord, tá ligado? Ela fala mais alto do que Vondrone Se eu gostasse de história grande via game, alfintrone Cara de santa, mas por dentro um cão Tipo mestre dos magos, mas aqui não é caverna do dragão Esquece o nosso esplano, já que foi mentira Devolve as coxas de cama que ganhamos da minha tia É engraçado como a máscara cai E pensar que eu te levava na monarca do pai Cê jurou amor eterno, quebrou o elo Faz um favor, devolve aqui o meu CD do belo Te dei a lua, te dei o céu E algo que brilha mais que as estrelas E os cordão da Romaneu Tchau, 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 tchau Romaneu Romaneu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau